Pra que ficar juntando pedacinhos Em coisas que eu não quero relembrar Pra que ficar mexendo no passado Em coisas que eu não gosto de pensar Eu sinto que estás forçando a barra Querendo o meu amor reconquistar Eu acho que você está precisando Saber que eu quero te amar Você precisa saber Que você é o grande amor da minha vida Você precisa saber Que eu chorei durante a nossa despedida Em tudo vejo você De manhã à tarde à noite e na madrugada Você precisa saber Que eu faço tudo pra não te perder Você precisa saber Que eu penso o tempo todo em você Você precisa saber Que tudo que eu quero é ter você Marcelo José pra todo o Brasil Se inscreva no canal